E aí 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 Ele não pode apagar né Não pode apagar E aí E aí E aí Desce tudo com o Jeep hein Hein Agora vai É, vai sumir aquela roda ali só Agora tem que fincar cara Não Fica lá Fica lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vai Mete o pau E aí Vai Vai Nossa Senhora Vou lá puxar Passa lá Antônio Agora vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí deixa ai que vem o jipe puxar agora ele calça em baixo? é, ele calça, não adianta deixa que vem o jipe puxar revoco bicho olha um gordo lá com o pau mole ainda tem que ver Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.